Eu iniciei esse vídeo mostrando os aviões para explicar para vocês o que acontece na asa dos aviões Por que os aviões se sustentam no ar? Então, por isso eu estou mostrando essas imagens aí de avião Para vocês entenderem melhor o que acontece com a asa do avião que também acontece no BRT Esse fenômeno também acontece no BRT Vocês vão notar através de gráficos aqui no vídeo que eu coloquei Mostrando que a parte de cima da asa dos aviões é ligeiramente arredondada E a parte de baixo da asa dele é plana Isso faz com que aumente a resistência do ar na parte de baixo do avião E reduza a resistência do ar na parte de cima da asa do avião Então, quando o avião corta o ar, ele é impulsionado para cima Por causa dessa diferença de pressão Embaixo, o ar, ele fica mais resistente E na parte de cima da asa dele, a resistência é menor Fazendo com que ocorra a sustentação das aeronaves no ar Eu vou mostrar para vocês aí através de um gráfico E vou explicar que isso também acontece com a estrutura do BRT E eu acredito que, não sei se foi de propósito que isso foi feito na estrutura do BRT Porque um dispositivo que foi instalado nele Não funciona do jeito que deveria funcionar Eu vou explicar para vocês daqui a pouco Deixa eu mostrar para vocês as imagens Deixa eu passar ali o gráfico Vocês vão entender o que acontece com a estrutura do BRT Que também acontece na asa dos aviões Esse formato arredondado na parte superior da asa dos aviões Faz com que reduz a resistência do ar Na parte superior e na parte de baixo O ar torna-se mais resistente Fazendo com que, ao cortar o ar Os aviões, eles acabam flutuando São puxados para cima Esse fenômeno faz com que ocorra a sustentação das aeronaves no ar Aí são demonstrações feitas pelo Caça Gripen A aeronave que foi adquirida pela Força Aérea Brasileira E o objetivo deles é guardar nossas fronteiras E defender o nosso espaço aéreo Olha aí, através do gráfico Tá vendo? O ar passa As moléculas de ar Elas têm que dar uma volta na parte de cima da asa dos aviões E as de baixo passam reto Isso faz com que ocorra a sustentação Aí vocês estão vendo a demonstração do Caça O Caça foi adquirido pela Força Aérea Brasileira Ela definiu nosso espaço aéreo Aí vocês estão vendo aí no gráfico, tá vendo? O fenômeno que ocorre na asa da aviões Vendo maior velocidade A corrente de ar A corrente de ar A corrente de ar A corrente de ar passa reta E acaba acontecendo maior resistência Pode vir puxado pra cima Fazendo esse desenho Isso faz com que ocorra a sustentação dele no ar Então olha aqui, tá vendo? Vocês estão vendo na lataria do BRT? Esse formato arredondado aí Essa estrutura arredondada Faz com que ocorra uma pressão Sobre a lataria do carro E aqui quando a gente abre essa janelinha Vou mostrar aqui, a gente abre O pessoal pensa que entra ar aqui E na verdade o ar ele não entra Ele sai do carro, sai E às vezes quando o carro dá problema de ar condicionado A gente abre essa janelinha O interior do carro Aquele odor ruim do pessoal Tem motores que falam que a gente não é cheia de bunda Suor, azedo Vem tudo na cara da gente Passagio solta pum Vem tudo na cara da gente Gostou do vídeo? Dá um like aí Participa do canal Inscreva-se Compartilha com os amigos Nos grupos do WhatsApp Facebook Deixa um comentário lá embaixo Interage comigo Muito obrigado por ter assistido ao vídeo Aguardo vocês Até a próxima oportunidade Um abraço Tchau